O André Lima, deu um toquinho do lado, jogou bonito, jogou com o Fábio pra Bueno, estica a perna, Bueno, era a bola do primeiro gol do Dragão, DG, autoriza o árbitro, Claudinho, deu um toquinho, Felipe Bosch, jogado de saiada, Ítalo, jogou, é pro... Luizinho, perdeu a bola, Vertinho, achou um passe incrível pro Rael, vai sair na cara do gol, Diego Ivo ficou, é pro Flávio, vai bater, bateu, passa, vem confiança, quem sabe agora, Bueno, Claudinho, é agora, Claudinho, abriu, perna direita, vai bater pro gol, bateu, tirando, ela saiu muito. Filipe Bosch jogou na marca do pênalti, saiu o Serjão, não conseguiu tirar, entra a corta de qualquer maneira, Radar, Ítalo, balançou, procurou a jogada, jogou no segundo para Bueno, vamos, gol, pra cima! Gol! É do Cogão, do verdadeiro Dragão do Bairro Industrial! Golaço de Ricardo Bueno, na insistência do Dragão, e detalhe pro cruzamento primoroso de Ítalo, não se afobou, não tentou dar de primeira, passou pelo defensor do Carmópolis e cruzou. Pede na direita, Samuel, deu o breque, o Bueno esperou um pouco, jogou pra trás, Ítalo é agora! Pá no canto, fraquinho, acho que tá faltando, não sei nem se falta mais. Vem, Carmópolis, vai nascer o gol, guardou! O árbitro, Claudinho, jogada ensaiada, Felipe Bosch jogou no segundo pau, é pro Diego Ivo, é agora, sai do gol! Ameaça, Claudinho, quer que vai pra bola, é Claudinho, bateu, passa, esquerda do goleiro! Lá pro alto, confiança rouba, Claudinho, na intermediária, avança o confiança, Luizinho na perna direita, foi pro X1, jogou pra área, pro Bueno, é agora, Bueno vai fazer, driblou, bateu! Na trave! É, doutor, parece que isso nunca vai acabar, quanto mais eu tento resolver, mais perrengue me aparece. Pra que tanta preocupação com essa obra, minha filha? Aqui, na Casa das Tintas, a gente te entende! E vamos te ajudar a superar todos esses perrengues com os nossos serviços. Medição, orientação técnica, teste de cor, entrega gratuita e muito mais! Vem pra Casa das Tintas, a gente te entende! Trabalho, competência e qualidade, esse é o lema da Casa dos Frios. Nossa Superloja está localizada no bairro Getúlio Vargas, na Avenida Coelho e Campos, em Aracaju. Venha para a Casa dos Frios, o lugar de comprar barato. Buscar o jogo, homem do gol, falta nele, já parou o árbitro, confiança quer jogo, a bola é lançada pro Samuel, foi no fundo, não tem ninguém na área, entra no carrinho, voltou no Luizinho, é agora, no meio, Claudinho bateu! Na trave de novo! Instituições aí no Carmópolis, jogado e ensaiado do Confiança, Eduardo jogou, a bola passa, agora sim está autorizado, vai chuveirar na área, Eduardo na bola, bateu direto, a bola vai passar, não é gol! Vamos! Gol! E o Confiança é do Dragão, é do Dragão, é do Dragão! Domina lá do outro lado, Kaique Sá está sozinho, jogou pra área, era pro Rael, Radar vai bater, olha o Carmópolis chegando e ela passa! E aí E aí